E ajuste, o Fábio? O cara compra o violino na internet, no Mercado Livre e tal, aquele Eagle, mesmo que seja de primeira linha. O que o cara tem que fazer? E tem que fazer, não tem qualquer diferença. Explica aí para o pessoal. A coisa do ajuste é a seguinte, depende do que... Se a pessoa é um estudante, iniciante, ou que já está tocando. Sobretudo, eu sempre falo isso daí, qual é o componente que melhor dá resultado no uso de um instrumento? Aí a pessoa fala, ah, cavalete, não, 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 é o conforto. Entendeu? Porque se você tocar um violino com a melhor corda, o melhor cavalete, a alma, sei lá, das quantas palhas, mil anos, desconfortável, você não vai ter um efeito total daquele instrumento. Então, sobretudo, é o conforto. Então, para você ter um bom instrumento confortável, ele tem que estar com a altura das cordas, tanto na pestana como no cavalete, correta, de acordo com você, se um profissional, por exemplo, usa cordas muito mais altas do que um iniciante. A tensão das cordas, se é corda de aço, se é corda de nylon, você tem que saber ajustar a altura das cordas. A curva do cavalete, porque se ela estiver errada, toda arcada vai sair. Aí, se você tiver, por exemplo, um milímetro, que é muito, tá? Muito, exagerando. Um milímetro de diferença entre uma corda e outra, que deveria estar ali na curva, se não tiver muito flat ou muito... Aquilo vai mudar no punho, cara, mais de 10 centímetros. Se você pensar que são quatro cordas, pode chegar a 30 centímetros a diferença que o cara tem que fazer de movimentação do arco para um arco, para uma curva mal acomodada, né? Para uma curva correta, sim. E o ataque na corda também, isso aí para um iniciante, se a curva do cavalete estiver errada, o cara vai se matar para acertar a corda lá e a corda ré, por exemplo, por uma questão de milímetros da curva do cavalete, entendeu? Sim, sim.